Após um time skip de muitos anos, nosso querido protagonista finalmente entra para uma escola de magia. Nessa escola, ele aprende várias habilidades como um mago e se torna muito poderoso. Porém, após uma perda muito trágica, ele passa por um grande treinamento e se torna muito overpower. E hoje eu vou te contar todas as habilidades do Rudeus. Ficou curioso? Vem comigo! E aí pessoal, beleza? Ricardo, Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E vocês? O que vocês estão fazendo de bom aí? Aposto que está comendo, além de assistir o canal, vendo algumas coisas, está comendo. Ou está vindo uma menininha ou um menininho aí, né cara? Estou de olho no você. E bora falar hoje de um protagonista muito bom que é o Rudeus, galera. Lembrando, a gente está pegando uma remessa de protagonistas legais. Primeiro veio o nosso querido Senpai de Nagatoro, o cara carismático. Rimuru, Tempest, Overpower e muito carismático. Agora é o Rudeus, né? Que além do carisma dele, o cara é muito safadinho, né cara? E esse jeitinho dele natural nos deixa assim mais próximos dele, galera. E hoje eu vou revelar pra vocês todo o poder do Rudeus, galera. Todos os ataques, todas as habilidades secretas deles. Tem algumas que ele já aprendeu que são muito poucas. E várias que vão aparecer conforme o anime. Algumas vão ter alguns spoilers pequenos. Já estou avisando, mas são coisas tranquilas. Pode ficar no vídeo de boa, sabe? Esse vídeo vai ser muito tranquilo. Tem habilidade aí, cara. Que é a habilidade nível Deus, cara. Ele lança a habilidade ali e basicamente acaba com tudo. E tem a habilidade dele que começou a receber agora como domínio de água. E eu vou te contar todas elas. Outra coisa bem legal que o YouTube disponibilizou pra gente, galera. É a aba chat. Sempre que eu postar um vídeo, galera, você vai clicar nele. Tem que ser rápido. No período mais ou menos de 10 minutos, vai abrir a aba chat pra gente trocar uma ideia. Então, por exemplo, eu lancei um vídeo. Normalmente eu vou pro chat ali e vou trocar ideia com vocês. Então, assim que o vídeo sair, galera, clica, vai pra aba chat pra gente trocar uma ideia sobre esse anime, sobre outros animes e bater um papo. Se você demorar a entrar, o chat ele fecha. Então, o vídeo for notificar você, entra correndo, entra no chat e vamos bater papo. Outra coisa, deixa seu comentário normal, né, galera, no vídeo e conversa no chat. Se não, atrapalha o canal. Então, deixa o comentário normal e conversa no chat pra gente trocar aquela ideia. E quem sabe você faz novas amizades também, né? Conhece uma Otomi bonitinha, você conhece ali um Sempazinho bonitinho, né, cara? Então, vamos trocar essa ideia. Bora iniciar essa lista com um poder ocular muito overpower. Já vou começar chutando o balde, cara. A gente não esconde nada. Poder ocular, olho da previsão, galera. Esse olho, esse poder ocular, foi recebido pela Kishirika. A Kishirika é uma demônia, né, que tava passando fome na rua ali. Uma mendiga, o Hudeus passou, deu comida pra ela. Ele não sabia, né, entre aspas, né? E ela ficou tão feliz que deu um olho pra ele. Esse olho demoníaco é capaz de prever o futuro, né, galera? O prazo máximo que ele consegue prever é 10 segundos. A gente viu que na anime ele tá prevendo mais ou menos 2, 3 segundos no máximo, usando bastante mana. Mais pra frente ele vai chegar até 10 segundos. Lembrando, galera, quanto mais tempo que ele vê pra frente, mais pode mudar o futuro. Então, se o oponente dele for muito forte, ele pode aproveitar daquele momento. Mas esse olho é muito eficaz. A gente viu que na luta contra a Aelis, né, ela levou uma surra ali do nosso protagonista, porque ele conseguiu prever todos os seus ataques, galera. E venceu ela. Lembrando, o nível dele de luta, a habilidade era aqui. O dela era bem superior. Habilidade física, galera. E ele simplesmente com esse poder ocular, ele fez isso aqui, ó. Ele basicamente superou e dobrou o poder dele em relação a ela. Então essa habilidade ocular é uma das mais apelonas até o momento. Próximo poder ocular, olho do demônio clarividente, galera. Esse poder ocular que ele vai receber daqui pra frente, então isso ainda não aconteceu no anime, ele vai ganhar seu segundo olho da Kishirika. Ela vai estar passando fome de novo ali, né? Essa menina gulosa, já vai ter passado um tempo, né, galera? Nosso querido protagonista vai dar comida pra ela novamente, acredita? Eu pensei que seria outra coisa, mas não. Ele vai dar comida pra ela novamente. Ele vai ganhar outro poder ocular, galera. Esse poder ocular da clarividência, a gente não sabe muita coisa sobre ele. Parece que ele tem uma visão apurada, parecida com uma águia. Ele consegue ver coisas mais que um ser humano qualquer, bem longe. Não somente isso, galera. Parece que a palavra clarividência faz referência a espíritos, mundo sobrenatural. Eu acho que ele vai ter uma visão mais nesse sentido. Porém, como a gente tá lendo a Light 9, que não tem tanta imagem, não tem tanta informação, a gente fica meio na dúvida, mas ele tá com dois poderes oculares, galera. Um no olho, outro no outro, e faz com que ele fique muito forte. Minha dúvida, né, não tem certeza, se ele consegue ter mais poderes oculares, né? Você vai me perguntar, Ricardo, mas ele tem só dois olhos. Mas talvez o olho dele meio que transforma pra outro olho do demônio, ou coisa do tipo. Neste caso, ele tá com o olho num lado e o outro do outro. Então, eu acho que é somente dois poderes oculares por pessoa. Vai saber. A gente vai ter que continuar vendo essa obra, pra ver se ele vai adquirir mais poderes oculares, ou trocar esses olhos. Não sei como vai funcionar, mas eu tô muito curioso. O cara já tem dois poderes oculares, cara. O cara tá melhor que o Sasuke, cara. Você tem que concordar comigo. Os caras que ama Naruto vai me criticar, mas ele tá muito overpower. Próxima habilidade, conjurar magia sem usar palavras. Parece simples, mas não, galera. Uma habilidade muito apelona de Mushoku Tensei. Basicamente, o dom do Hudeus, galera. Essa habilidade, galera, faz com que o mago não precisa usar palavras para conjurar feitiço. Por exemplo, o Hudeus tá ali, ele lança uma bola de fogo, ele lança poder de água, ele usa outras habilidades. O que é diferente de outros magos dessa obra, que eles têm que conjurar aquele feitiço. Igual o Harry Potter, ele fala um poder ali, e sai aquela habilidade. Porém, tem feitiços que o mago, tipo assim, ele gasta de 5 segundos até 50 segundos recitando aquela magia para atacar o adversário. Isso faz com que ele fica vulnerável ou, por exemplo, ele precisa usar uma magia rápida, não consiga, e ele pode ser morto ou deixar algum membro dele morrer. De repente, alguém tá caindo no desfiladeiro, ele quer usar uma magia para segurar aquele cara. Até ele conjurar, o cara já caiu e morreu. De repente, ele vai ser atacado até ele conjurar uma bola de fogo, ele é saqueado e é morto. No caso do Hudeus, não. O Hudeus só olha para o oponente, aponta a mão e lança poder de fogo. Ele olha para o oponente, ele lança poder de água, eletricidade. O Hudeus é muito apelão, cara. Porém, ele tem uma fraqueza. No caso, a magia de cura, ele não consegue fazer isso. Ainda não é tão explicado. É explicado que ele não entende muito. Então, por isso que ele não consegue utilizar muito, galera. Porém, a sua mãe tem grande habilidade de cura. Eu sei lá, eu acho que mais para frente vai acontecer alguma coisa. Eu acho que vai ser justamente o contrário, porque ele tem na genética dele o sangue da mãe. Então, era para ser muito hábil com magia de cura e ele não consegue. Ele tem que conjurar com palavras, galera. Eu acho que mais para frente vai descobrir alguma coisa ficar muito forte com a questão de cura. mas até o momento ele tem que recitar palavras. Porém, nas outras magias é só ele apontar a mão e destruir o oponente ali, cara. Ele é muito legal. A próxima habilidade ou poder arma, assim como você queira chamar, vai ser o Protect Army, que vai ser o braço mecânico do Hudeus. Sim, você não entendeu errado. O Hudeus vai perder um braço. Ele vai enfrentar algum oponente mais para frente. Eu vou trazer essa luta para você no canal. Então, se inscreva, deixa o like que você vai receber essa luta daqui a uns dias. Pode ficar tranquilo, cara. E nessa luta ele vai perder o braço, cara. Nossa, cara. Vai rolar muita coisa. Mas não é o foco desse vídeo. Nisso aí, galera. Ele tem que colocar outro braço, né? Conjurar magia, coisa do tipo. Ele desenvolve um braço para ele mecânico ali, né? Com uma espécie de magia e poder, tecnologia da época que faz esse braço para ele. Mas não se engane. Esse braço não vai nerfar o Hudeus. Nesse caso, vai fazer ele ficar ainda mais forte porque esse braço vai conseguir conjurar magia, fazer coisa do tipo. E ele meio que vai ter aquele braço igual do Franks de One Piece que ele atira o braço, acerta o oponente e retorna, galera. Confesso para vocês que eu não sou mentiroso que achei meio pá e a princípio na minha mente. O Hudeus, né? Atirando o braço e voltando. Mas em questão de luta vai ser interessante, galera. Ele está numa luta frenética ele já lança o braço acerta a volta e já lança uma magia de explosão, fogo. Sei lá, cara. Vai ficar muito legal isso animado, né? E você? Você achou bom ou ruim? Diz aí embaixo, cara. Eu fiquei foi triste que ele perdeu o braço. Próxima habilidade, eletricidade, galera. O Hudeus, na verdade, já tem essa habilidade de criar um relâmpago, atingir o alvo. Porém, falou, pô, essa habilidade é muito exagerada. Todo mundo está vendo até eu conjurar ela. Então, o que ele faz, galera? Ele meio que nerfa essa habilidade, cria meio que uma pequena nuvem que consegue perseguir o oponente ali e ele usar uma espécie de raio que imobiliza o oponente e ele consegue atacar, galera. Além dos danos que a pessoa também recebe. Essa habilidade é muito eficaz contra demônio imortal, que vai ser uma raça que vai aparecer posteriormente nessa obra muito apelona. ninguém estava vencendo e o Hudeus consegue criar essa habilidade e vencer esse oponente muito apelão. Próxima habilidade, Disturbe Magic, pessoal. Essa habilidade que o Hudeus copiou, roubou, né? Do Ornest, pessoal. Ele aprendeu a habilidade, viu o cara utilizando ali. Falou, pô, essa habilidade é boa. E foi lá, copiou ela. Basicamente, é uma habilidade muito difícil de ser controlada. A própria Sylph, que ela é muito talentosa, demorou vários anos ali pra aprender essa habilidade. Ela conseguiu, mas demorou. E nosso querido protagonista ali aprendeu rapidinho, cara. Essa habilidade, sim, consiste basicamente em atrapalhar o oponente. Tipo, o oponente está conjurando uma magia. Então, ele usa essa magia pra meio confundir o oponente e não consegue realizar a magia que ele está criando. Um grande exemplo dessa magia, mais ou menos, pra gente entender, o Hudeus vai lutar contra o oponente, o oponente vai usar um poder de fogo. O Hudeus usa essa magia no oponente e meio que não sai fogo. Ou, por exemplo, ele sai pra outra direção ou sai fraco. Meio que confunde a magia do oponente. Então, a gente pode considerar essa magia meio que uma magia de vilão, né? Uma magia dark, porque a gente pode ver que é uma magia que não permite lutar de igual pra igual. É meio sacanagem, cara, essa magia. próxima habilidade que eu vou trazer pra vocês é o canhão de pedra normal e o canhão de pedra explosiva, que vocês vão adorar ver isso no anime, cara, vai ser insano. Basicamente, essa habilidade se consiste no Rudeus apontar a mão e lançar uma pedra, galera. Então, basicamente, lança uma pedra. Porém, não se engane, não é uma pedra qualquer. O cara lança uma pedra como se fosse um tiro capaz de matar qualquer oponente. o Rudeus não satisfeito com essa habilidade e falou, pô, ela tá muito fraca ainda. Eu posso vencer qualquer pessoa com ela, mas eu quero deixar ela assim, que chama mais atenção. Ele foi lá e fez ela evoluir. E essa habilidade agora, ele lança uma pedra gigante ali e essa pedra explode na hora que chega próximo do oponente, machucando ele com vários estilhaços, pessoal. Pensa pra você ver, o Rudeus tá lutando, ele lança essa pedra, o cara vai dar um soco na pedra pra explodir ela. Porém, antes do contato, ela explode e vários pedaços de pedra perfuram o corpo do oponente, cara. Machuca quem estiver perto. É uma habilidade muito, mas muito legal, cara. Tô louco pra ver no anime. Próxima habilidade, Explosão da Megumin. Crossover. Mentira, galera. Mas é basicamente a mesma habilidade da Megumin de explosão, galera. O Rudeus tem a habilidade de explosão nuclear, onde ele consegue concentrar em uma pequena esfera todo o seu maná, ele comprime todo aquele poder e lança aquela habilidade contra o oponente, galera. E de repente, ela explode. Porém, não é uma explosão como uma bombinha, garrafão, uma mina, coisa do tipo, não. É uma explosão nuclear, galera. Parece um cocumelo gigante quando explode, dá aquela explosão, dá até aquelas ondinhas, assim, galera. Se ele lança essa habilidade, sai de perto que ele vai matar todo mundo que estiver perto. O Rudeus está ficando overpower pra caramba, cara. Muito overpower. O cara consegue criar uma mini explosão nuclear com a mão. Estilo a Megumin, cara. O cara está chegando nível de Konosuba, hein. Próxima habilidade, Santo Dragão Tolkien. Está achando que o Rudeus é fraco, galera, fisicamente? Sim, ele é. Eu não posso mentir pra você. Ele fica um pouco mais forte por causa do olho e da previsão, mas, galera, mais pra frente ele passa por um treinamento muito árduo, vai ter um time skip aí. Ele vai treinar pra caramba, sabe? Ele vai treinar com um cara ali que vocês vão conhecer e vai aprender a habilidade do dragão ali, galera. Essa habilidade, na verdade, era do dragão God, que era um dragão fraco ali, entre ar, só porque não tinha muito maná. Então, ele desenvolveu a habilidade física, né? E foi passado pra várias pessoas. Agora está chegando o Rudeus e o Rudeus vai aprender essa habilidade, mas o Rudeus tem muito maná, galera. O que você entende disso? Ele tem uma quantidade elevada de maná, porém, vai ser bom porque ele pode lutar com as pessoas ali com várias habilidades físicas e quando ele precisar, ele pode usar seu poder através do maná. Então, ele vai ficar muito forte como mago e muito forte como guerreiro. Eu acho que era o ponto fraco do nosso protagonista. Ele era muito forte com magia, mas fisicamente, ele não era. Porém, galera, esse treinamento, ele está passando por ele ainda. Como que eu posso dizer? Ele ainda não é um mestre dessa habilidade, mas ele está ficando muito legal, cara. O cara está virando um verdadeiro ninja, guerreiro, mestre. Assim como você querer chamar, o cara está lutando pra caramba. Tá aí uma habilidade que eu achei meio inútil, galera. Rolling Magic é uma habilidade que o Rudus vai aprender de uivar. Isso mesmo, ele vai ficar uivando igual um lobo. Acho que ele vai ficar uivando pelas mulheres, não tem lógica. Ele consegue uivar ali e ele consegue surpreender alguns oponentes. Meio que ele assusta os oponentes ali e eles vão embora. Por exemplo, os outros acham que vai ter um inimigo, uma alcatéia de lobos e os caras vão embora. Ele consegue uivar. Basicamente, essa habilidade, galera. Me diz aí embaixo nos comentários como que ele poderia usar, a não ser espantar inimigos pequenos, mas como que ele poderia espantar um inimigo grande ou coisa do tipo. Pra que serve essa habilidade? Diz aí embaixo nos comentários. Próxima habilidade é Magia. Essa deveria ser a primeira, mas eu vou abrangir mais coisas. Na verdade, o Rudus tem poder de manipulação de fogo, água, terra, vento, eletricidade, natural. Então, basicamente, ele consegue controlar todos os elementos. A gente pode dizer que essa magia é as magias comuns de todos os magos. Aquelas magias básicas. Não tem como eu ficar citando detalhes, né? Pô, ele consegue criar uma bola de fogo, tal, tirar. Sabe, vai dar criatividade do Rudus através dos elementos naturais. Não somente elementos naturais. Qualquer magia que ele leu no Grimorio, né? Ele dá uma lida e aprende. Então, existe vários tipos de magias. Eu costumo chamar essas aqui de magias básicas, elementares. Magia, por exemplo, de terra. Ele usou contra seu pai. Seu pai foi lutar contra ele, ele conseguiu usar magia de terra juntamente com a água. Então, o pai dele ficou com o pé preso e ele atacou o pai dele. Basicamente isso. Então, ele juntou duas magias. Ele juntou a magia de água com a magia de terra na sua criatividade, galera. Então, não tem um nome específico para aquilo. Então, o Rudus tem essa habilidade misturar água com fogo. Ele cria um vapor de água. Então, vai dar criatividade do mago. E o Rudus é muito inteligente nisso. Ele consegue juntar vários tipos de magias para fazer o que ele quer, galera. Ele é muito criativo. E você, gostou das habilidades do Rudus? Qual que você não gostou? Qual que você achou a mais inútil? E qual que você mais gostou? Diz aí embaixo nos comentários. Quero saber sua opinião. Me diz também qual vídeo de Mushuko Tensei você quer que eu traga no canal. Vocês me pediram para me trazer os filhos do Rudus. Eu trouxe. Vocês me pediram para me falar sobre as esposas dele. Eu já trouxe. O que mais que vocês querem que eu trago no canal? Diz aí embaixo nos seus comentários porque o seu comentário é muito importante para mim, cara. Quem sabe ele se torne o próximo vídeo do canal. E eu vou dar coraçãozinho em todo mundo. Até a próxima. Valeu!